Eu quero sambar 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 feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Eu quero sambar Eu quero sambar Eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está falando pra mim Está com relação Essa moça tá decidida Se pós-pós modernizar Ela só sempre estou De dar quebrar ninguém demará Mas o tempo vai O tempo vem Ela me desfaz Ela só me guarda de bem Ela só me guarda de bem O tempo vai O tempo vem Ela me desfaz Mas eu quero em bem Vou abster tudo bem, no lugar e na migué, tem essa moça Eu quero um zambar 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 feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero um zambar porque no samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Tá pra lá e pra frente, tá me passando pra trás Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar Tá pra lá e pra trás, tá só na outra, tá só pra quebrar Mas o tempo vai, o tempo vem, a mim está, faz o que que tem Só me guarda de tempo, ela só me guarda de tempo O tempo vai, o tempo vem, a mim está, faz o que que tem Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar Quando o samba acaba Eu vivo triste então Sai melhor colinha Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um zambar feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero um zambar porque no samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá diferente